Mãe, eu te amo. Te amo, mãe. Você provavelmente já ouviu uma dessas frases. Vocês vão me dar valor o dia que eu... Que eu morri. Se eu for achar... Vou esfregar na sua cara, hein? Vocês estão achando que tem? Empregado, que eu sou esse empregado. E ai do filho se levantar a voz pra mãe. Eu não tenho obrigação nenhuma de lavar isso aqui, viu? Não é porque eu sou seu filho, que eu sou seu escravo, não. Isso aqui é obrigação de mãe. Onde é que já se viu o filho cuidar de mãe? É mãe que tem que cuidar de filho. É mãe que tem que lavar isso aqui. Você acredita que ele falou desse jeito com a mãe dele? Se fosse filho meu, eu arrebentava os dentes dele. Eu quebrava ele todo mundo. Onde é que já se viu falar assim, né? Tá doido, mãe. Você tá louco. É, vai lavar as panelas também? Vai lavar tudo isso aqui que eu tô saindo. Dona Simone é a típica mãe raiz. Quem é filho que nunca ouviu uma daquelas frases, né? Não, e eu vim aqui conhecer essa família. Dona Simone tá aqui com o Fidelis, um dos filhos dela, né? Que são três. Dona Simone é aquilo lá mesmo. Não tem como. Toda mãe um dia fala uma daquelas frases, pelo menos, né? Toda mãe fala. Eu acho que eu falo todas, né? Todos os dias. Todos os dias. O tempo todo. Agora, você, Fidelis, fala que você fala mal dele, não sei o quê. Mas se alguém falar mal? Não, não. Aí eu viro uma leoa. Ninguém pode falar mal, não. Só eu. É mãe zona. É mãe zona mesmo. Ninguém pode falar mal. Se eu falar, tudo bem. Mas se alguém falar, aí... O bicho pega. Fidelis, de onde surgiu essa ideia de gravar esses vídeos? Porque muita gente se identifica. Quem não é mãe é filho, né? Já passou por aqui. É. Minha mãe, quando comecei a gravar vídeos, eu sempre gravei eu. Gravei com a minha mãe, né? Gravava eu fazendo um homem e uma mulher. Aí, depois que eu comecei a gravar com ela, aí começou a dar certo demais. O povo começou a gostar, a identificar, né? Porque ela é a mãe raiz mesmo, né? Pode passar. Eu não vou te bater, não. Sei lá onde tá seu tênis. Achando que eu tô empregada. Não vê o dia que eu sumiar, eu vou sumir. Já que todas aquelas frases que apareceu no vídeo, tem muitas outras frases que eu tive que selecionar algumas só pra colocar por causa do tempo do vídeo. Mas tem várias, né? E aí, quando eu fiz, toda mãe que eu assistia, todo filho que assistia, falava, rapaz, minha mãe é desse jeito mesmo. E ela, quando gravou o vídeo, ela falou assim, ah, será que esse trem aí vai dar certo? O povo vai gostar disso aí? Sei não, né? Aí fazia as frases. Mas depois que deu certo, todo dia ela vinha. Olha, já tem um milhão já, já tem dois milhões já. Ela falou esse negócio até que dá certo, as frases de mãe. Aí o povo começou a conhecer ela, ficou famosa com todos os vídeos dela. De arte toda casa. E hoje, o tanto de mãe que me segue e cobra vídeo com ela, você tem que ver. Ela adora quando eu tô com ela. Ela fala assim, não, você faz vídeo sozinha, é muito bom. Mas quando você tá com a sua mãe, é melhor ainda. Mateus Fidelis Teixeira. Corra, mas corra muito. Porque quando ela chama pelo nome completo, viu? E daí que todo mundo vai, você não é todo mundo? Agora não, mas quando ela fala... O filho de todo mundo é justificado, foi você que não. Aí eu sou. As brincadeiras são marca registrada entre os dois. Ô mãe, vocês têm aqui, eu não uso. Gente, vocês podiam vir dar um café todo dia aqui em casa. Oi, uma café. Porque quando vocês não vêm, ela fala, se vira, faz você. Aí quando vem, olha esse vidro. Essa é de plástico. Eu nunca nem vi. Aqui é de plástico, nem tem. Ela fala aqui, ela não dá sacolinha mesmo. Não, mãe. Nem tinha que dar sacolinha. Tem nada nisso aqui, ó. Essa plasqueira aqui, nunca usaram. Fidelis é o filho do meio. Herdou da mãe o jeito falante. E nada mais justo que ela também participasse dos vídeos que fazem sucesso na internet. Não, aqui só isso aqui, porque eu coloquei a ração pro cachorro, pro Sebastião. Mãe, cá, mãe. Só um potinho, o que custa um... Solta o pote. Aqui não solta o pote não, gente. É, minha mãe, eu vou postar isso aqui. Simone confessa que muito do que fala para os filhos, ouviu da própria mãe. E isso tem uma explicação segundo a Aline, psicóloga especialista em mães. Cada mãe, ela vai agir e vai criar os seus filhos baseado na história de vida dela. Na forma com que ela foi criada, né, lá na sua família. E também algo muito importante é, ela vai criar os seus filhos baseado também no relacionamento que ela teve com a própria mãe. Tem mãe protetora, mãe amorosa, mãe brava. Juliana se considera rígida. Ela tem a Leonora, o Vicente e a caçulinha Teodora. Com três, não tem muito jeito de eu ser muito liberal, né, porque um acaba influenciando o outro. Então, eu acho que com firmeza e respeito a gente atinge os objetivos mais fácil. Às 18h30, você já havia sempre a tarefa para fazer? Já. Já, já fez? Não. É, pois é. Então, dá um jeito de fazer, né? As regras precisam ser seguidas à risca. Existe até uma planilha para cada um se organizar. As aulas online também são supervisionadas pela mãe, que durante a pandemia acumula a função de professora. Eu lembro que eu estou com uma divisão. Aqui você fez a multiplicação e aqui é para tirar a prova. Como que faz para tirar a prova? Até Leonora, a mais velha de 11 anos, leva para o chão de orelha. Filha, tira o fone, senão a mamãe não escuta se a professora está falando, se não está. Ah, a mamãe vai estar acompanhando a aula. Não, filha, mas a mamãe vai te pedir para você ficar sem o fone. Tá bom. Tá certo? Apesar dela ter regras, eu acho ela muito divertida, muito importante para a minha vida. Não consigo me imaginar sem ela e acho que essa casa sem regras seria um furacão. Minha mãe é muito legal, divertida, ela cuida da gente. Eu gosto muito dela, eu gosto das coisas que ela faz. Eu acho ela legal, educada e muito compreensiva. Não se por um lado tem aquela mãe rígida ali, né, que põe limite para tudo. Por outro, tem aquela que não se importa da filha passar horas ali no celular ou então do filho virar à noite no videogame. A verdade é que não existe receita de bolo. Educar, criar é sempre um desafio, uma missão que cada uma vai encarar ali da melhor forma. A Juliana mesmo é uma mãe considerada liberal, que dá autonomia para os filhos. É isso mesmo, né, Juliana? Isso mesmo. Eu sou a mãezona, mas com moderação. Tem limite. Tem o limitezinho, mas é que eu sempre deixo a escolha deles. Então, assim, eu sou aquela mãe da ação que gera uma reação. Então, meu filho ali, ah, mãe, quero jogar a noite toda. Ótimo, sete horas da manhã, você tá de pé. Aqui, até mesmo a janta é liberada. Quero comer um bolo de chocolate sete horas da noite. Ótimo, o jantar tá ali. Mas se der dez horas, sentir fome, mãe, eu tô com fome, problema seu. Não vai ter jantar. Não vai ter jantar. Você não vai para as panelas. Não levanto e vou correr a trazer um recurso para eles, não. Aí já entra o paizão, né, que é aquele pai assim, ai, meu filho. Aí pode acontecer do pai ir lá correr e tentar fazer alguma coisa para ele. Mas eu não faço isso. Juliana é mãe de gêmeos. Maria Fernanda e João Vitor, de 12 anos de idade. A maternidade nunca foi um grande desejo, mesmo casada. Mas aconteceu em dose dupla e com um grande desafio. João é autista. Eu mudei de profissão. Eu passei mais tempo dentro do meu lar. Eu fui ser mãe, dona de casa. E aí quando meu filho precisou de um auxílio pedagógico, eu voltei a estudar. Fui ser acadêmica na área de pedagogia para dar o suporte, para dar o auxílio, para dar mais autonomia para ele. A decisão em ser uma mãe mais relax veio mesmo antes de engravidar. Ela não queria repetir a forma dura em que foi criada. Mas claro, nem tudo é moleza. Existe muita negociação e certos limites com as crianças. As aulas hoje virtuais são seguidas à risca. A limpeza e organização do quarto também é por conta dos irmãos. Dar essa autonomia para os filhos é apenas um jeito diferente da forma rígida de ensinar responsabilidade e respeito. Eu deixo eles tomarem as decisões deles, mas eu não livro eles das consequências. Então se for uma decisão ruim, eles vão ter uma consequência ruim. E aí eles vão ter que aprender com isso. Porque se eles tomarem uma má decisão e eu correr e resolver o problema, aí eu não sou uma mãe legal. Aí eu sou uma mãe que vai estar mostrando para eles que está certo eles erraram. Não, eles têm que sofrer a consequência deles. Então eu não estou lá para resolver a consequência. Eu estou lá só para direcionar o caminho. A decisão é com eles. Raiz, rígida, liberal, o que une as três? O amor incondicional pela maternidade. Até mesmo as mais duronas se derretem quando o assunto são os filhos. Eu acho que é um misto de realização, de melhor coisa. É graça mesmo. Eu vejo como uma graça de Deus na vida da mulher, ser mãe. Porque é quase que um coração que bate fora do peito, né? O amor de mãe é um amor muito grande. Ele é muito genuíno. A gente se doa muito, sabe? E quando a gente recebe esse amor, quando você vê a gratidão do filho, sabe? Assim, a gente explode em felicidade. Ele sabe que é o amor da minha vida. Você vai dar uma lúdia que eu sumi. Você vai ver. Eu vou ver demais. Tá? O amor da minha vida. Eu seria dez deles. Você pensou dez deles? Não, eu acho que eu falei demais. Dez, não. Mamãe, eu te amo. Te amo, mãe.